Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de refração da luz, ângulo limite e reflexão total. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Antes de seu emprego nas comunicações, as fibras óticas já vinham sendo usadas para a iluminação e inspeção das cavidades do corpo, o que possibilitou o desenvolvimento de técnicas diagnósticas como a endoscopia. O fenômeno físico que permite guiar a luz através de um feixe de fibras flexíveis por um caminho curvo é a reflexão interna total. Para que esse fenômeno ocorra, primeiro, a luz deve incindir a partir de um meio de índice de refração mais alto sobre a interface com o meio de índice de refração mais baixo. Cara, isso aqui está verdadeiro, porque para ocorrer a reflexão total, a luz tem que ir do meio maior para o meio menor. Então, isso aqui é o que ocorre. Ela vai da maior refração para a menor refração. Por isso que está verdadeiro. Para ocorrer a reflexão total, o ângulo de incidência da luz sobre a interface de separação entre os dois meios deve ser tal que o ângulo de refração seja de, no mínimo, 90 graus. Cara, verdadeiro. Por quê? Porque quando a gente tem, para ter a reflexão total, o ângulo de incidência vai ter que ser maior que o ângulo limite. Então, essa aqui também está verdadeira, certo? Item 3. A interface de separação entre os meios, interno e externo, deve ser refestida com um refletor. Não, está errado. Porque não há necessidade de ter um material que reveste o dióptero sendo refletor. O que a gente tem que ter é exatamente a condição de índice de refração maior para o índice de refração menor. Porque a reflexão total, ela ocorre, por exemplo, quando um feixe de luz vai dar água para o ar. E são dois meios transparentes. Por isso que a letra E está errada. Então, estão corretas apenas a 1 e a 2. Apenas a 1 e a 2, a resposta está na letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.